Olá, eu sou o World e todo mundo que está assistindo esse vídeo, deixe seu like, senão eu vou levar meus gatos do mal até as casas de vocês e acabar com tudo. Valeu e bom vídeo. E aí pessoal, eu sou o Brick e olha só a minha nova motoca do Free Fire, mano. Nossa senhora, essa moto Free Fire aqui no GTA tá muito da hora. O vídeo de hoje vai ser uma continuação do outro vídeo que eu trouxe no canal, que era colecionando veículos secretos da Patrulha Canina.exe, galera. Exatamente, a Patrulha Canina do Mal. Não sei se vocês assistiram o primeiro episódio, onde o Ryder sofre uma magia da Ravena, a Ravena sofre uma magia nele e ele vira o Ryder.exe. E daí, a missão dele é encontrar os veículos da Patrulha Canina.exe, que já saiu aí no canal. E agora, essa é a parte 2, porque vocês gostaram muito daquele, eu tô trazendo esse. Então já vai deixando o likezão se vocês quiserem a parte 3 e bora pro vídeo. E, mas eu precisava encontrar o meu amiguinho Ryder por aqui. Eu não faço ideia de onde... Ihá, lá, 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 blá, blá, blá. E aí, Ryder, conseguimos derrotar mais um Sky, que é esse e a boboca, que é a boboca. E aí, Ryder, e aí, Sky? Caraca, eu consegui conhecer o Ryder com armadura, o Ryder Might e a Sky, galera. Que legal. Olha só, vou fazer a bagunça geral nessa cidade e não sei se você quer vir comigo. Se você não vir, eu vou trollar a sua moto. Não, 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 não. A minha moto não, Ryder, sai dela. Ai, vou mandar a Sky te morder, hein? Cuidado, garoto. A Sky não vai me morder. Ela é boazinha e ela é uma cadelinha da patrulha canina. Mas olha só, pessoal. Eu quero sim ajudar vocês. O que vocês estão fazendo pela cidade? Vocês estão colecionando veículos? Nós estamos fazendo os veículos ficarem de pé. Saca só, vem cá, vem cá. Ih, o que é esse Ryder? Será que ele vai aprontar agora, galera? Ele tá pedindo pra gente seguir. Não tá de pé esse veículo pra você? Deixa eu dar uma olhada. Ah, você... Ele tá quebradaço, cara. Odeio bombeiros. Não, Ryder. Nossa, esse Ryder é doidão. Tá, Ryder, olha só. A nossa missão de hoje é colecionar os veículos da patrulha canina.exe. Então, bora lá, Ryder. Você tem um quadriciclo Blazer 3 aí? Ah, você disse quadriciclo Blazer... 3? Exatamente. Isso é o quadriciclo, é. Do Ryder. Ele tá ali no meio da moeda aqui, ó. Nossa, galera. A cidade está um caos porque o Ryder, ele parece que virou o Ryder do mal.exe. Ele tá um pouco estranho. Ah, Ryder. Será que ele vai encontrar o quadriciclo dele, pessoal? Essa motoca do Free Fire, ele é muito legal. Ah, blá, 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 blá. Magia negra, consegui. Hã? Olha, galera. Olha como está o quadriciclo do Ryder. Ai, eu estou me sentindo mal. Ai, Brick, saia de perto que eu estou me sentindo mal. O que aconteceu, Ryder? Ai, me jogaram água. Não pode jogar água nesse rato. Sai daqui, tiozão. Galera, parece que o quadriciclo do Ryder.exe fez com que ele virasse do mal, cara. Meu Deus, olha isso. Que loucura. Tudo bem, Ryder. Vamos colecionar os seus veículos. Eu fiquei sabendo que tem um carro aqui que seria o da Everest. Eu acho que o da Everest, ele ficava mais ou menos por aqui. Nossa, olha isso. O veículo da Everest virou o Everest.exe. Que loucura. Nossa, tem vários carros da Everest aqui. A Everest era aquela cadelinha da neve boazinha, só que aqui... Olha só. Eu acho que essa cidade está amaldiçoada, Brick. Eu também acho e eu não sei como nós podemos quebrar essa maldição. Eu acho que a nossa única forma para quebrar essa maldição é unindo todos os veículos da Patrulha.exe e explodindo todos, porque a gente vai acabar com o mal. Você é doido, doido? Vamos sim. Você é doido, doido? Ih-ha! Ih-ha! Galerinha, já conseguimos o primeiro veículo, quer dizer, o segundo veículo da nossa coleção. Porque o primeiro era o quadriciclo do Ryder e o segundo é esse carro da Everest. E agora vamos na construção, porque o veículo do Rumble é um trator. Então eu acho que ele deve ficar ali na construção, né, pessoal? Nossa, chega aí Ryder. Olha o Ryder seguindo a gente. Que da hora. Ih-ha! Ih-ha! Aqui, Ryder. Uou! Chegamos! Ih-ha! Toma! Uou! Desculpa, senhor! Uou! Calma aí, vou ter que... Vou ter que voar. Beleza, esses veículos são um pouco bugados, minha galerinha. Mas vamos lá. Ô, ô, Ryder, olha só. Por aqui, ó. Por dentro... Ah, eu tô preso, Ryder. Alguém me ajuda. O que aconteceu? Eu vou dar uma bazucada e você vai soltar. Ó, fica de olho, fica de olho. Porque aqui... Nossa! Olha isso, Ryder. O quê que você encontrou? O veículo do Rubble.exe. Será que nós vamos encontrar o Rubble por aqui? Eu já encontrei aqui, cupincha. O Rubble? Não, o veículo dele. Nossa, olha que legal. Eu também. O veículo tá aqui escondido, ó. Deixa eu entrar nele, ver se eu consigo. Será que a gente vai encontrar o Rubble nessa construção? Galera, eu sou muito fã do Rubble Pug. Ele é muito legal. Ah, deixa eu tentar. Eu não tô conseguindo entrar aqui dentro. Ai, consegui. Nossa, que da hora. Olha, Ryder, você pegou outro. Peguei outro, tava aqui fora, garoto. Que da hora. Você não viu o Rubble? Não viu o Rubble. A gente vai ter que... Onde que ele está? Eu vou ter que atacar o veículo da Everest no meu veículo. E daí a gente vai em busca do último veículo da nossa coleção, que é o do Rock. Olha o Rubble! Ele tá com o irmão gêmeo dele. Eu sabia que ele ia aparecer. Oh, cuidado, Rubble. Nossa, ele apareceu simplesmente do nada na nossa frente, Ryder. Isso, é. Ele é mágico, né? E eu... Ai, toma, Rubble! Calma aí, deixa eu ver como é que ele é. Nossa, o Rubble é muito legal. Galera, eu já soltei um vídeo aí onde o Rubble morde o Ryder. E dá uma puta no caramba. Não gostei dessa situação. Ele me mordeu e doeu. Se vocês quiserem assistir esse vídeo, é só vocês clicarem aqui no card que você vai estar indo para o vídeo, beleza? E esse vídeo tá muito legal. E vai lá assistir porque foi por em alta e tudo mais. Então, todo mundo gostou do vídeo. Então, você também tem que gostar. Quer dizer, você também vai gostar. Eu tenho certeza. Então... Beleza. Olha só, Rubbles. Eu vou pegar o veículo de vocês emprestados, tá bom? Eu e meu amigo Ryder.exe, porque a gente tem que acabar com a maldição da cidade. E eu vou atacar aqui o veículo da Everest ali no meu... Beleza, agora o veículo da Everest já tá aqui no nosso veículo, né? Na nossa par. E agora a gente pode ir pro próximo, meu amigo. Vamos, aonde que é o próximo? O próximo é o do Rocky. Ele é o cara da reciclagem e tudo mais. E ele é um construtor também. Eu vou levar o Rubble no carro também, ó. Beleza, legal. O Rubble tá indo com a gente. Nossa, que da hora, cara. Que aventura épica, galera. Nós colecionando veículos da Patrulha Canina.exe. Apesar de isso ser um pouco aterrorizante, é bem divertido até. Ah, tá bom. Adora, né? Lindão. Tá, a Skye tá por ali brincando ainda. Tudo bem. Olha, agora o próximo veículo. Ele fica no esgoto aqui, ó. Ele fica no esgoto aqui. Uou! Olha ali, eu já tô vendo. É o veículo do Rocky. Uou! Eu tropecei. Calma. Pronto. Nossa! Olha que da hora o veículo do Rocky. Mas pá... Não é o veículo normal do Rocky. É o veículo do Rocky do mal. Meu Deus do céu. Você é doido, doido? Doido, doido. Esse veículo está normal pra mim, doido, doido. Nossa, pra mim não. Pra mim ele está texturizado com uma textura super aterrorizante. Ai meu Deus, então eu vou fingir que é. Mas como que você vai atacar, doido? Eu vou ter que atacar, né meu doido, doido? Então, vamos lá, galerinha. Vamos atacar esse veículo no outro. E vamos finalizar a nossa super hiper mega coleção de veículos. Legal! Conseguimos colocar no veículo do meu amiguinho Ryder. E agora é só nós irmos pra nossa casa pra gente levar todos os veículos e juntar com os outros veículos que a gente já tinha. E a gente vai explodir todos eles. Vamos lá! Chegamos! Legal! Agora nós estamos com todos os veículos da Patrulha Canina no mesmo lugar, pessoal. E pra gente acabar com a maldição, é só a gente explodir todos eles. Então, vamos indo. Começar pelo da Everest, o do Marshall, o nosso aqui que a gente conseguiu. O meu não! 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 O céu também! Aqui, Ryder! Agora você vai voltar a seu Ryder normal, otário! Deixa eu ver, galera. Vamos ver se ele vai voltar a seu Ryder normal. Essa arma aqui é a arma dos antipoderes. Wow! Vou descer ao Ryder normal. Prontinho! Legal, pessoal! Conseguimos finalizar a nossa incrível aventura. Espero que vocês tenham curtido. Valeu e até a próxima! Fui!